Ah, porque sabe quem tá aqui comigo, na minha frente. Ah, nem fala. Faz isso não, faz isso não. Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Leia o novo livro de Marcio Esteves Agostinho. Por que casamos? Sexo e amor na vida a dois. Mais um lançamento do grupo editorial Almedina. O próprio Vinícius Dona. Não, não. Professor Dionísio da Silva. Um professor pra chamar de nosso. Eu espero por encontrá-lo há quase um ano. São todas as semanas de encontros digitais, de encontros não presenciais. E numa semana em que eu não tô no estúdio. Eis que aparece quem, Agatha? Ele escolheu a dedo, Dona. Claramente ele me prefere. Aceita, entendeu? Ah, não. Isso é notório. O público é notório. Professor, que delícia tê-lo com a gente. Pena que eu não tô aí, professor. Só aumenta a vontade de lhe dar um abraço presencial. Bom dia, querido Dona. Ao contrário da maledicência da Agatha, eu não esperei você viajar para a Vila Band News. Eu queria muito te ver, não é? Fica pra próxima. Eu podia fazer outra demagogia, viu, Vinícius? Eu vim aqui só pra ver a Agatha, minha adolescente preferida, com sua pele de cetim. Tô aqui olhando, aqui, frente a frente, olho no olho. Quer dizer, óculos no óculos, né? E sabe quem me trouxe aqui? O ouvinte da Band News, o Tiago. E me deixou aqui e disse, professora, agora vou ouvi-lo aqui. Nossa, agora já vi. A gente não tinha se visto. Vamos em frente. Bom, vambora, professor. Vamos, porque a gente aqui, nesse programa, não se mete em encrenca. É de encrenca que a gente vai falar hoje, né, professor? Pois é, é. É de encrenca. Mas não estamos em encrenca. Nem o Vinícius está encrencado em Nova York, né? Espero que nenhum ouvinte esteja em alguma encrenca. O que eu noto, assim, da origem das palavras, que ela ficou tão popular, porque ela não foi mais ensinada nas escolas há algumas décadas, que nas redes sociais as pessoas inventam. E o brasileiro é muito criativo, como todo mundo sabe. E ele já criou muitas palavras. Agora deu em criar também ciência, medicina. Ele é médico, professor, engenheiro, ensina tudo, né? Então, vamos fazer só duas observações, porque eu quero ouvi-los para a gente fazer conversa. Primeiro, que não tem a origem comprovada da palavra encrenca. Como é que ela entrou no português? A hipótese mais provável é que é quando houve o comércio de adolescentes, meninas enganadas no leste europeu, na segunda metade do século XIX, por cafetões, que também tem esse nome, porque usavam uma veste persa chamada kaftan, que ficava até o joelho, assim, uma espécie de robe. Eles diziam para essas meninas, naturalmente, elas não sabiam o que eles eram, o que eram, que elas, que tinham maridos interessados nelas, meninas entre 12, 15, 16, menos de 20 anos. Tinham noivos interessados por elas na América, na América do Sul. Elas embarcavam, vinham para cá e eram, ainda antes de embarcar, muitas eram estupradas lá na origem e vinham trabalhar como prostituta nos bordéis da Argentina. Na Argentina havia cerca de 3 mil bordéis na Argentina naquele período, hoje o bordel é uma instituição em declínio. E aqui no Brasil também. E elas eram chamadas de polacas, mas grande parte delas eram meninas judias, não eram polacas. E elas falavam o yidish, que é uma língua criada pelos judeus, a partir do alemão como uma espécie de código. E quando tinha um cliente doente, elas estavam submetidas a todo risco, não só o estupro e a violência, mas também as doenças sexualmente transmissíveis. Quando havia um cliente doente, com sífilis, era evidente a doença, ela uma avisava a outra. Ein krank, quer dizer, ele está doente. E isso ficava, se tornava uma situação de perigo para elas. de perigo para elas, passou a significar também perigo para todo mundo em qualquer situação. Ai, virou... Que sensacional, professor. Por isso que é muito luxo ter um professor para chamar de nosso, Agatha. Não é mole, não. Não é brincation, não. Vamos jogar confete, Vinícius. Vamos jogar confete, mas vou ver você desfilar lá no carnaval. Você sabe que eles são múltiplos, né? Eu e o Zé, professor. A gente vai desfilar por Maricá. Ah, vamos lá. Pois é. Estou ansioso para isso. A verdade é desfile, não é? É. Professor, uma expressão que é a chamada virar a chave. O virar a chave seria associado a que história? Como a gente pode explicar? De onde vem essa expressão? Ó, vira essa chave. Eu virei a chave. Eu passei uma borracha nisso. O que significa? De onde vem essa expressão, professor? O virar a chave? Olha, o virar a chave, realmente, Vinícius, está na ordem do dia. Até ministros estão dizendo isso. Outro dia, um colunista, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras, o Merval Pereira, deu título a uma coluna dele, virar a chave. Precisamos virar a chave, que é mudar a situação. Virar a chave vem da vida cotidiana, de você encerrar um assunto, bloquear alguma coisa. Disso não vamos falar mais, isso não vamos fazer mais. Agora vamos fazer outra coisa. Quer dizer, tem várias situações na vida política, social, e na vida de cada um, todos os dias, em que é preciso virar a chave. Ou então, como diria a Ágata, nossa adolescente, e minha informante linguística, viu, Vinícius? A Ágata é muito intuitiva, na questão das palavras, deu. Deu. É, acabou, deu. Lá no sul é, deu pra ti, terminou. Agora é virar a chave no sentido que envolve mais gente. Então vira a chave, fecha a porta, não entra mais ninguém, ou então saímos, não entramos mais bloqueados. Tem uns assuntos que a gente tem que estar até duas voltas na chave, né, professor? Pra encerrar de vez, entendeu? Virar completamente e dificultar a entrada do ladrão, porque eu faço isso. Quando eu viro a chave, literalmente, eu dou duas voltas, aí a minha mãe até fala, Marga, vai de quê? Dificultar o ladrão duas voltas? Ué, gente, na minha cabeça vai, na prática não vai, né? Na prática não vai. Agora, eu acho assim, acho não, né, o que acontece nos fenômenos da criação das palavras na consolidação, porque a língua tem que ser estável. Quando você pega a palavra encrenca e pega essa origem não comprovada, porque não tem uma documentação segura pra dizer que começou assim, entre os bordéis, mesmo porque teria que alguém pesquisar lá nos bordéis ou nos registros e as atividades clandestinas, você sabe, os registros são difíceis. Mas, por exemplo, você tinha no alto alemão Sklinck, que é o esquerdo, depois que é o manco, depois que é o prejudicado, depois é aquele que está inclinado, tinha o encreo da inquisição que ficava numa encrenca porque tinha que dizer que adorava coisas que ele não adorava. Então, quando você diz, olha, virar a chave, dar duas voltas na chave, será que daqui a pouco também não vai ficar, ó, dê duas voltas na chave, vira uma expressão? E agora, para concluir de vez da minha parte, eu estou aqui para o que der e vier, né? Mas, para concluir de vez dessa intervenção, para não ficar longa, eu queria lembrar o seguinte, um dia desses, um colunista que, em português, que me deu a, que me deu a hora de me citar, dizer, ó, professor Donizio, acha que tal palavra é assim, assim, num grande jornal português, antes de ontem, ele diria, ele dizia o seguinte, o português de Portugal está ficando uma língua confinada, porque o português do Brasil não tem preconceito de nenhum tipo e adotou palavras que, que em Portugal, Portugal não incorpora e insiste com aquela língua reduzida em número de vocábulos que ficou o português de Portugal. o Brasil, a língua portuguesa no Brasil, Agatha e Vinícius e ouvintes, sobretudo os ouvintes, está com cerca de 800 mil a um milhão de vocábulos e nenhum dicionário registra mais do que 300 mil. Então, tem 70% circulando que um dia vai para o dicionário. Imagina, professor, já é difícil escrever hoje em dia, imagina com mais tanto assim. Pois é, mas daí tem que mudar esse acordo ortográfico, na minha opinião, ele devia atender de onde a palavra veio, porque a língua é estável, mas tem que parar com essa dificuldade de SSS com Z, feliz é com Z, mas zebra é com Z também, o aluno se atrapalha. É isso. Ô, dono, professor, é o seguinte, Agatha vai me informar que eu recebi um presente, professor. Meu Deus do céu, não tem nem roupa para isso. Não tem mesmo, dono. Nossa, professor, olha aqui, de onde vem as palavras. Você já tem programação para ler. Muito obrigado, Ô, Vinícius, eu ia te condecorar, hoje. Está vendo? Aí, hoje era o batismo, olha que beleza. para gratidão. professor, minha gravata boboleta amarela. Professor, semana que vem, usar-la, aqui usando a mesóclise em sua homenagem, usar-la-ei ao vivo durante a sua coluna. Pode ser, professor? Oba, você me homenageia muito mais dizendo, vou usar, porque eu acho que usar-la-ei só português está usando e o Michel Temer é presidente da República, né, Vinícius? Eu vou usar, professor, então eu uso com o maior carinho, com o maior amor no coração. Deixa eu aproveitar que o nosso professor está aqui para a gente fazer, né, aquela propaganda, de onde vem as palavras, esse livro maravilhoso, eu tenho em casa também, Dona, tem o Orra, meu, não é com o pé na frente, que fala, inclusive, do que a gente estava tratando agora há pouco, né, professor, que é a língua muito falada, os brasileiros falam muito bem, mas escrevem muito mal, então, tudo isso tem na Almedina, tá, gente? E, história da letra N, de onde vem as palavrinhas, além da Almedina, você encontra também em qualquer livraria, professor Dionísio da Silva, foi uma honra, é sempre uma honra, mas ainda, quando o senhor pode dar a graça, presencialmente, obrigada pela visita hoje, tá bom? muito obrigado, Agatha, um beijo pra ti, um grande abraço ao Vinícius, Vinícius, hoje eu vou beijar de verdade a Agatha aqui nas suas bochechas rosadas, e não posso te condecorar com a gravatinha, que eu tinha essa intenção, mas eu deixo aqui pra Agatha fazer isso, e nós temos o Zé Paulo aqui, que eu acabei de conhecer, o Zé Paulo, e quero dar um abraço pra ele também, e recomendar aos ouvintes, procurem os livros, não apenas os meus, qualquer um, na Amazon, na Almedina, onde você quiser, porque o Brasil lê muito pouco.